Fala, povo! Eu sou o Jean. Eu sou o Fada. E vocês estão no Covil dos Jogos para mais um vídeo de primeiras impressões. A gente tá aqui na Mosaico e conhecemos o Micélio, esse jogo dessa caixa maravilhosa, caixa muito linda. E a gente tá aqui pra falar pra vocês um pouquinho de como o jogo funciona e a nossa primeira impressão. Micélio que é um jogo onde a gente tá fazendo os cogumelos crescerem. Basicamente é isso. Uma coluna de cogumelos. Micélio seria o coletivo de cogumelos, né? Como se fosse coluna de cogumelos. Aí eu já não sabia. Aí é informação, tá vendo? A gente tem que convidar o Fala mais e o Fala traz informação pra gente. Fala, tem que aparecer mais no governo. A gente tá quase assinando. Vamos lá. A última live lá a gente quase contratou. Já tô esperando. Contrato. Então, o Micélio é uma coluna de cogumelos. Cada um vai ter a sua coluna e você tá espalhando ela e crescendo ela. Nele os jogadores vão ter cartas de cogumelos pra poder descer, né? Cada um tem um tabuleirinho individual onde vai descer esses cogumelos. E tem um marcadorzinho de cogumelos que quando você desce uma carta nele, é meio que como você pega esse marcador e coloca ele no tabuleiro, meio que dizendo que esse cogumelo tá lá crescendo agora. E aí você tem algumas ações pra você fazer que, se eu não me engano, é... Todo mundo começa com um cogumelo-mãe no tabuleiro, que é um tabuleiro bem bonito, que é umas peças triangulares, né? Que vai crescendo também. Todo mundo começa com um cogumelo-mãe no tabuleiro e você começa a mover esse cogumelo-mãe. É uma das ações que você pode fazer. Você pode comprar a carta de cogumelo. Você pode comprar... Aí eu não vou lembrar as artes. Ah, você pode... Esporilizar, né? Espor... Ah, fala. Esporil... E agora eu esqueci também. É lançar os esporos do cogumelo. Exatamente, é. Lançar os esporos do cogumelo. Que é o quê? Você vai enrolar um dado. Como ele é um triângulo, os tiles, né? Ele tem direções, que é como se fosse o vento, né? É o vento, a direção do vento. E aí o dado, a face que ele foi enrolado, você vai fazer um cone ali, né? Você vai estender as vértices do triângulo ali. Exatamente. Pra espalhar e ir naquela direção do vento. E aí cada cogumelo vai ter uma quantidade de cubinhos de esporos que ele vai soltando ao longo dessa vértice aí que vai se abrindo do triângulo, né? O cogumelo mãe, ele é sempre dois esporos, né? Mas tem umas cartinhas que você aprimora, né? Que ele pode soltar mais esporos. Mas outros ali soltam três, quatro esporos e por aí vai. E o mais importante é você ter a sua rede conectada. Exatamente. E você quer fazer o quê? Você quer ter rede desses esporos com os seus cogumelos pra você poder fazer o uso dos esporos, porque os triângulos, eles têm cores. São quatro cores e o A quinta cor é um coringa. E você vai usar esses cubinhos de esporos seus que estão em determinados triângulos, numa rede ligada, pra poder descer cartas de cogumelos. O set collection, né? Exatamente. Porque dependendo de onde está o cubinho, de qual território que ele está, você, por exemplo, tem que ter um... Às vezes tem um cogumelo pra você baixar, tem que ter um cubinho amarelo, dois vermelhos e um verde. Aí tem que ter todos esses cubinhos conectados, né? Pra você ter o set collection pra botar e baixar aquela carta de cogumelo. Aí você vai e pega ele do teu tabuleiro individual e coloca ele na tua rede. Exatamente. E à medida que você vai esporalizando... Eu vou falar esporalizando, se estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. O cogumelo que já está lá, se você esporaliza ele, ele vai subindo um nivelzinho. Ele pode ser esporalizado duas vezes, né? E depois você apodrece ele, que é uma outra ação que você pode fazer, que é meio que remover ele do tabuleiro. E aí você vai tirar ele do seu tabuleiro individual, a carta, vai descer ela. Aí você tem três tipos de cartas, que é uma ação imediata, que quando você apodrece, você realiza essa ação imediatamente, você tem uma ação de aprimoramento e tem uma outra ação que é meio que contínua, digamos assim, né? É, são bônus, né? Quando você apodrece ele, você gasta uma ação pra apodrecê-lo, né? Meio que uma coisa ruim, assim, né? Sim. Mas você libera o espaço dele pra você baixar o cogumelo e ganha aquele bônus ali, né? Exatamente. Achei muito legal essa mecânica, assim. E como a gente falou, né? Que ele tem a rede. O que é o legal dele? Ele tem uma mecânica que é o quê? O maior token tem prioridade entre os tokens mais baixos. O que é isso? O cogumelo-mãe, ele nunca pode estar no mesmo espaço de outro cogumelo-mãe. Então, um dos nossos cogumelos-mães nunca vão estar juntos. Não pode nem passar por outro. Exatamente. Não pode nem passar, ou seja, aí já tem bloco. Só que o cogumelo que cresce, que é esse marcador que a gente coloca lá no tabuleiro, se o Fara tem um lá no tabuleiro com três cubinhos dele de esporos que ele colocou ao longo da partida, eu chego lá em cima dele com o meu cogumelo-mãe, aqueles cubinhos agora são meus. Eu vou usar eles pra mim. Você conectou a sua rede, né? Exatamente. Você desconectou a sua minha rede. Jogo com bloco, eu imaginei, quando eu joguei, eu falei, o Jean vai gostar desse jogo. Porque é cheio de bloco ele. Exatamente. Tanto bloco, você pode usar o cogumelo-mãe pra bloquear o movimento do outro, né? Você pode atrapalhar o movimento que um cogumelo-mãe que não pode passar por outro. Como você pode botar a mão pra quebrar a rede do cara e ele não consegue baixar os cogumelos ali, né? Você viu que às vezes que ele pegou uma carta e ele tá com aqueles recursos ali, você quer bloquear ele, você coloca ali. Ou você quer atrapalhar ele pra ele descer um cogumelo, esporalizar um cogumelo, né? Aí você coloca em cima daquele cogumelo que ele não pode nem ativar aquele cogumelo pra lançar os esporos. Então tem vários blocos no jogo. E a gente tem os insetos, né? Que você coleta. De acordo com alguns tiles, tem alguns insetos que você coleta. Os insetos, eles têm figuras diferentes, mas não muda nada. É o mesmo uso. Eles têm algumas ações livres pra você fazer, mas a mais legal, obviamente, é gastar dois insetos pra você empurrar o cogumelo mãe de outro jogador pra qualquer lugar. E aí o bloco rola solto. Então, basicamente é isso. O jogo acaba quando um jogador apodreceu nas cinco partes. As cinco colunas, né? As cinco colunas. As cinco colunas do seu tabuleiro individual. E aí o jogo encerra imediatamente. Ninguém mais joga. Inclusive, você tem duas ações no seu turno, né? Se na sua primeira ação você apodreceu de forma que faz isso, você não faz nem a sua segunda ação. Então, você tem que ter esse cuidado aí também pra encerrar o jogo. Mas é isso. Fada, o que você achou do jogo? Qual foi a primeira impressão que ele te trouxe? Eu gostei bastante. Eu sou muito, eu confesso, eu não sou muito fã de jogos abstratos. Quando eu olhei ele, não me chamou muita atenção. mas eu sentei ele pra dar uma chance e ele me surpreendeu, assim, pela interação que ele traz. Eu achei que fosse ter muito mais bloco, fosse ser muito mais punitivo o bloco, que já não me agradaria muito, assim, se fosse realmente punitivo. Mas não, assim, você atrapalha um pouco, às vezes, te atrasa um pouco, assim, tudo, mas o mais legal é que você também pode se aproveitar dos outros, né? Às vezes você tá ali com o... Você usa um inseto, joga o cogumelo na mãe do outro, você vai lá, ocupa aquele espaço e usa os cubos do outro. Então, se aquele espaço é seu, se você controla aquele espaço com o seu cogumelo mãe, né? Você pode usar o cubo dos outros jogadores, os esporos dos outros jogadores, né? Pra poder baixar os seus cogumelos. Então, isso eu achei legal também. Mas, assim, se você quiser ficar um pouco mais longe, você pode ir pro canto do tabuleiro e começar a explorar o mapa, que você não fica restrito àquele canto do mapa. Que é outra ação que eu não citei, que eu esqueci. Que você pode comprar uma peça de mapa e começar a expandir. E expandir o mapa inicial. Aí você pode aumentar a sua rede pra um canto, tudo. Mas o mais importante é você gerenciar essa sua rede. Achei muito legal, assim, você se preocupar com os outros jogadores e você gerenciar a sua rede. Desculpa. Pra você conseguir fazer o set collection de esporos, né? Nos locais certos e baixar o... Conseguir baixar os cogumelos. Obrigado. Eu também gostei muito. É um jogo de bloco, né, gente? Então, não tem como eu não gostar. Eu até tentei fazer algo diferente na partida que eu gosto quando eu vejo os jogos dessa forma. Eu gosto de testar ou ruxar o jogo. Então, eu não fiz várias... Eu não desci... Eu não desci mais do que dois cogumelos em colunas. Eu fiz o cinco... Você baixou cogumelos mais baratos e foi direto. Isso. Perdi por um ponto, ou seja, foi uma estratégia burra. Mas é porque eu quis fazer ela meio que no meio do jogo. Sim. Então, aí eu vi que já tava tarde pra mim. Porque a pessoa que ganhou ganhou por um ponto, mas ele tinha descido cogumelos... Mais valiosos. Mais valiosos. E dava mais pontos de vitória. Os meus eram de dois pontos, três pontos. O cara tinha de oito, sete. Então, acabou... É, porque é legal isso, né? O jogo também balanceia nisso. Os cogumelos que valem mais pontos e às vezes dão benefícios melhores também e lançam mais esporos, eles são mais difíceis de baixar, né? Você tem que fazer um set de collection maior com eles ali de esporos, né? Então, é mais difícil você conseguir explorar, espalhar os esporos nos lugares certos pra conseguir baixar aqueles cogumelos, né? E os efeitos também traz uma dinâmica muito diferente pro jogo. Tem efeito que dá bloco, por exemplo. Tem um efeito lá que eu usei que você tira todos os esporos de uma peça. Então, é sacanagem de começar ao fim ali. É muito bloco mesmo. Recomendo se você gosta de abstrato, se você gosta do tema. O jogo tá muito bonito. A arte é linda. E uma curiosidade que o designer do jogo é o mesmo artista do jogo. Ah, que bacana. O cara que fez o jogo é o mesmo cara que desenhou. Então, fantástico aí. Recomendo o Micélio aí quando chegar, quando a Mosaico trazer ele pras lojas. Pras lojas não. Trazer lá pra Play Easy. O lar dos board games. Então, Fadas, seu recado final. Então, é isso aí, galera. Conheça, você curte jogos abstratos. Curtem jogos abstratos com interação. Que tem esse aspecto de você dar o bloco e tudo. E você ter que fazer o setzinho ali com cartas. Gerenciar a sua mão. E gerenciar o timing do jogo que é importante, né? O timing de você fechar o jogo. Micélio, bem bacana. Imagino que ele vem num precinho bom, né? Porque os componentes dele não são tão... Não é muito componente. É, não é muito componente. Imagino que não seja um jogo muito caro. Sim. Mas é bacana. Acho que quem curte Cascadia, Azul, esses jogos abstratos, assim, mais simples de regra, o peso dele é 2.5 pro BGG. E, assim, mais family, né? Mas com uma interação bacana, recomendo o Micélio. É, tem que gostar de interação, tá? Porque aqui vai ser bloco do começo ao fim. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí e deixa o comentário o que você tá achando do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.